O que vai exigir a apuração imediata e rigorosa dos fatos? O que vocês têm a dizer nesse momento tão específico, tão doloroso? É muito difícil falar qualquer coisa nesse momento, a gente não está perdendo uma vereadora, a gente está perdendo uma pessoa extraordinária, que estava nesse momento fazendo um debate sobre racismo e é brutalmente assassinada, duas pessoas que lhe deixam assassinadas aqui. Eu estou em contato desde cedo, desde o momento, com o delegado de volta, que acabou de assumir a instituição da presidência. A presidência deu toda a cobertura, a Universidade de Município já assumiu o caso, a gente vai cobrar com rigor todas as características, que são características de execução, não é evidente que a gente vai abordar as conclusões da polícia, cabe à polícia fazer a investigação, mas a gente evidentemente não vai nesse momento aliviar isso, as características são muito rígidas de execução, mas a gente quer isso de qualquer maneira apurado, o mais rápido possível, não é por cada um de nós, é pelo Rio de Janeiro, isso é completamente transmissível, uma pessoa cheia de vida, cheia de gado, uma pessoa fundamental para o Rio de Janeiro, brutalmente assassinada, enfim. Não havia qualquer ameaça sobre ela, o Tarcís convivia na Câmara com ela, não tinha nenhuma ameaça, eu tinha contato diário com a Marielle, ela trabalhou 10 anos na minha equipe, não tinha nenhuma ameaça. E aí E aí E aí Obrigado.